Arruararuara 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 Amigo punk, escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, bota no cavalo E desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha E entra no parque Farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora exercear nos meus pelegos Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um woodstock Mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Amigo punk, escuta este meu desabafo Que a esta altura da manhã Já não importa o nosso bafo Pega a chinoca Monta no cavalo E desbrava esta coxilha Atravessa Oswaldo Aranha E entra no parque Farroupilha Amanhecia E tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá bom dia e se prepara pra marcar o gado como ferro em brasa E não importa se não tem lata de cola Eu quero agora exercear nos meus pelegos Com meu cavalo galopando o campo afora O meu destino é um woodstock Mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordiona Já escuto o gaiteiro puxando o fole Vai animando a galdeirada no bolicho Enquanto eu sigo detonando o hardcore Que alegores Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto